Olá, galera! Professor Wagner de Física Gravaz, seu canal de Física aqui no YouTube. Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Hoje a gente vai contar para você um pouquinho de Física, certo? Só que hoje com uma grande história, a história de Blue. Vou começar aqui com você. Quem é esse tal de Blue, né? Gente, vou desenhar aqui o piso de uma determinada região, certo? E vou desenhar ele, o nosso, o inigualável Blue. O Blue nada mais é do que um bloco que está sobre uma superfície de uma mesa, certo? A gente deu vida a esse bloco para a gente poder contar para você um pouquinho de Física de uma forma diferente. Acompanhe com a gente. Blue, ele é um corpo que tem uma determinada massa, certo? Então, está lá Blue feliz e ele tem a sua determinada massa. Qual que é a massa de Blue? A massa de Blue é uma massa de 30 kg. Essa é a massa de Blue. Gente, sabendo que Blue tem 30 kg, a gente pode definir o seguinte. Estando Blue na superfície da Terra, ele vai sofrer aceleração de uma gravidade. Aceleração da gravidade terrestre, ou seja, a gravidade é a força com que os corpos são puxados para o centro da Terra, devido à massa da Terra, certo? Devido também à massa dos corpos. Uma relação de massa aí. É uma força que atua à distância, mas atua no centro de massa dos corpos. Ou seja, puxa desde o centro de Blue até o centro da Terra, certo? E essa força a gente chama de força peso de Blue. Se a gente adotar na Terra uma gravidade, uma aceleração gravitacional, que é a aceleração provocada pela gravidade, de 10 m por segundo ao quadrado, a gente pode determinar nessa situação que o peso do nosso amigo, o Blue, é de quanto, gente? Então, para determinar o peso, a gente vai fazer peso é igual a massa vezes a aceleração gravitacional. Então, o peso de Blue é a massa de Blue, que é 30 vezes 10. O peso de Blue é de 300 N. Esse é o pezinho, o peso de Blue, é a força peso que puxa ele para o centro, certo? Mas Blue não vai para o centro da Terra. E tem um porquê dele não ir para o centro. Porque ele está sobre a superfície da mesa. E isso vai provocar, nesse contato com a mesa, uma força para cima, de mesma intensidade que a força que está para baixo. Essa força para cima, que é a força de contato, a gente vai chamar de força normal. Mas lembre-se, normal e contato não são ação e reação. Embora elas tenham a mesma direção, sentidos opostos e mesma intensidade. Ou seja, nesse caso, na horizontal, o módulo da normal é igual ao módulo do peso. Eles têm o mesmo valor numérico, beleza? Mas elas não são ação e reação porque atuam no mesmo corpo. Para ser ação e reação, a força deve atuar em corpos diferentes. Mas isso é assunto para um outro momento e a gente vai discutir mais para frente, beleza? Então, está aqui Blue, gente. Se Blue está nessa situação, essa força peso está sendo anulada pela força normal, certo? Se a gente tem a força peso sendo anulada pela força normal, precisa de concordar comigo que nesse tipo de sistema, então, a gente vai ter uma situação em que a força resultante é igual a zero. E se a força resultante é igual a zero, a gente tem nesse tipo de sistema aquilo que a gente pode chamar de inércia. Ou seja, quando todas as forças resultantes sobre um corpo se tornam igual a zero ou nula, o corpo permanece do jeito que está. No caso do Blue, parado, refletindo sobre a vida, ele permanece parado e refletindo sobre a vida. Mas Blue, algo chamou a atenção de Blue aqui agora, hein? Está vendo Blue olhando para o lado? Parece que alguém começou a empurrar Blue. Uma força surge aqui na lateral e alguém passa a empurrar. Pode ser eu, pode ser você, pode ser uma força qualquer. Se essa força existir, a gente vai ter um problema. Essa força resultante deixa de ser zero. Por quê? A normal e o peso estão se anulando, mas essa força F não. Vamos supor que essa força F seja uma força de 150 newtons. Então, Blue passa a ser empurrado por uma força, uma força de 150 newtons. O que vai acontecer a Blue em... O que acontece, galera? Gente, ao empurrar Blue com 150 newtons, nada mais, nada menos, a gente começa a provocar em Blue uma aceleração. Quando a força resultante é diferente de zero, de acordo com o Isaac Newton e a lei da dinâmica, a força resultante passa a provocar no sistema uma determinada aceleração. Certo? Então, a nossa força, a nossa relação força resultante é igual massa vezes aceleração nesse sistema. A força resultante, eu acabei de falar para você que ela é de 150 newtons. A massa de newtons é de 30 kg. Com isso, a gente consegue achar a aceleração com que Newton se move, com que Blue se move. Qual é a aceleração de Blue, gente? A aceleração de Blue, a gente vai fazer 150 dividido por 30. Ao fazer essa divisão, vai verificar que a aceleração de Blue é de 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração de Blue. A gente pode explorar muito dessa aceleração de Blue. O que a gente poderia explorar? Vamos supor que Blue sofre com essa aceleração e é arrastado por um tempo de 3 segundos. Certo? Aonde que Blue vai parar se ele for empurrado durante 3 segundos? Gente, isso é muito legal. Por quê? Porque eu tenho a velocidade inicial de Blue. Qual é a velocidade inicial de Blue? Lembra? Blue estava parado. Então, a velocidade inicial dele era zero. Agora, Blue está sendo empurrado. Eu não sei qual é a velocidade final de Blue, mas eu sei que a aceleração que ele é empurrado é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Eu ainda sei o tempo que Blue está sendo empurrado. E Blue vai ser empurrado durante 3 segundos. Onde estará Blue após esses 3 segundos? A gente pode fazer essa equação assim, é S igual a S₀, mais V₀T, mais AT² sobre 2. Olha só que interessante. A aceleração que apareceu ali da força vai permitir a gente descobrir aonde vai para Blue. A posição final de Blue, se a gente considerar que ele estava na posição inicial, aqui vai dar zero, porque a velocidade inicial era zero, vai ser a aceleração que é 5, vezes o tempo quadrado, que é 3 ao quadrado, dividido por 2. A posição final desse menino, que é o Blue, vai ser 5 vezes 9, que dá 45, dividido por 2, certo? Vamos arrumar aqui, 45, dividido por 2. Blue vai estar em uma posição de 22,5 metros da posição inicial, certo? A gente consegue analisar essas relações para o Blue, certo? Essa é a primeira ideia para a gente poder analisar as relações de posição, força e interação em um bloco, certo? Essa é a história de Blue, beleza? Gente, continuando. A vida continua, a vida é linda e é bela. Blue, no seu caminhar, encontra o seu grande amor. Ora, Blue, é verdade, Blue se apaixona e ele encontra nada mais, nada menos do que o amor da sua vida. A inigualável, a surpreendente, a nossa grande amiga que vai nos ajudar nesse momento a gente a estudar e a compreender a história de Blue. E ela é a Yellow. Sim, Blue encontra a Yellow. E eles vão seguir agora juntos a sua caminhada, certo? Felizes, amor está no ar, certo? Os dois estão extremamente felizes. Gente, a nossa ideia nesse momento é verificar então para esses dois blocos. Lembra que a massa de Blue, a massa de Blue é de 30 quilos. Eu fiz a Yellow com uma massa um pouco menor, então eu vou dizer que a massa da Yellow é de 20 quilogramas, beleza? Tranquilo. Vamos calcular quais são as forças que atuam nesses dois corpos inicialmente? Lembra, nesse sistema atua a aceleração gravitacional, que está para baixo, puxando os dois corpos para o centro da Terra. Ou seja, provocando nesses corpos duas forças importantes, que são as forças peso sobre eles. Cada um tem a sua própria força e peso, mas também para cima, ao contrário desse peso, a gente vai ter a força normal atuando sobre eles. Certo? Cada um com o seu próprio peso, cada um com a sua própria normal. Vamos supor que a gente não tenha atrito nesse solo ainda, tá? A gente está considerando a superfície sem atrito nenhum. Você que já é mais avançado em fície, você vai falar, é, professor, cadê o atrito? Não tem atrito ainda. E a gente vai empurrar esses dois corpos. Lembra que a gente estava empurrando esses dois corpos com 150 N? Vamos supor que eu continue aplicando essa força de 150 N sobre os dois corpos. O que vai acontecer, gente? Nesse caso, ao empurrar o blue, eu tenho que empurrar a yellow junto. Não tem jeito. Eu vou ter que empurrar os dois. Hum! Então, qual que é a nova aceleração criada sobre eles? A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ela determina a aceleração do sistema, que encaminha junto. Então, 150 é a massa do sistema, que é 30 mais 20. Vai dar 50 quilos vezes a aceleração. Nesse caso, a gente consegue determinar que a aceleração é 150 dividido por 50. A aceleração do sistema é de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração do sistema que a gente vai determinar a partir disso. Certo? Mas sempre surge nas provas, por aí, uma pergunta importante. Por quê? Porque essa força empurrou o blue. Quem está empurrando yellow, ou seja, quem mantém yellow próximo de si, é o próprio blue. Ou seja, quem empurra esse bloco amarelo é o bloco azul. Ou seja, quem empurra yellow é blue. E qual é a força que blue aplica sobre yellow? Que força é essa? Certo? Força é igual a massa vezes a aceleração. Uma coisa que a gente tem certeza. Eles estão andando juntos nessa caminhada. Então, a força que o blue aplica na yellow é para ela não sair de perto. Ou seja, ele aplica uma força no bloco de 20 quilos para manter a mesma aceleração que ele está caminhando, para eles não se separarem. Logo, a força resultante desse sistema, senhores, é de 60 N. Ou seja, de todos aqueles 150 N aplicados, 60 N são transferidos imediatamente para o bloco amarelo, para yellow, para que ela venha a se mover. Algumas pessoas me perguntariam assim, é, mas professor, e o contrário? Qual é a força que a yellow aplica sobre blue? Gente, ação e reação, certo? A força que o bloco azul aplica no bloco amarelo é a mesma força que o bloco amarelo aplica no bloco azul. É exatamente a mesma força, certo? Esse é o princípio da ação e da reação, tranquilo? Gente, essa é a primeira parte da história de blue. A gente conheceu o blue, a gente viu a relação de dois blocos sendo empurrados, beleza? Blue conheceu a yellow. Se você curtiu esse vídeo, esse modelo, dá um like, compartilha e comenta esse vídeo. A gente volta em breve com a segunda parte dessa história, que é muito emocionante. Está curtindo, dá um like, beleza? E não se esqueça, essa história continua. Um grande abraço, galera. Até o próximo vídeo, valeu e tchau!